Bom, Z Flip, não precisa nem falar muita coisa, né pessoal? Quem quer um smartphone de tela dobrável é simplesmente a melhor experiência e um smartphone que você abre como se fosse joia, né? É um dos smartphones com a melhor experiência que nós temos no mundo, tá bom? A Samsung chegou em um patamar, assim, extremamente elevado com o smartphone dobrável. Hoje ela é a marca que lidera, né? Então, assim, pra quem quer ter boas câmeras, uma tela é incrível, cara. Essa é a melhor opção, tá bom? Os links de referência dele estão aí na descrição. Ele tá com o melhor preço do mês, galera. Foi o melhor preço que eu já vi pro Galaxy Z Flip 5. Então, vale muito a pena você pausar esse vídeo, dar uma acessada nos links da descrição pra você poder conferir. Pra quem quer um smartphone compacto, um designer diferenciado, quer chamar atenção, quer ter um smartphone de última geração, a qualidade de vídeo, de foto do Z Flip, cara, é impressionante, assim. Eu tive acesso a esse smartphone lá na BGS, né pessoal? Pra você que não sabe, a BGS é a Brasil Game Show. Esse é o maior evento gamer da América Latina. E a Samsung simplesmente chegou, né, cara, montando o maior stand da feira. Tava simplesmente, assim, absurdo. Só produto top. Foi uma experiência única. Tem vídeo aqui no canal. A galera que acompanha o canal de perto viu aí o vídeo da BGS, do stand da Samsung. Eu fiz um vídeo exclusivo pro stand da Samsung, galera. Porque, assim, tinha os monitores, tinha os celulares, cara, tinha tudo que existe de bom e de melhor da marca. E, realmente, dá pra entender porque, hoje, a Samsung é a marca que mais vende smartphone no planeta Terra, pessoal. A Samsung, somando todos os modelos de smartphones que são vendidos no mundo, é a marca que mais vende smartphone. A Apple, ela é a marca que vende um único modelo, né, que seria o iPhone. É a maior marca que vende um único modelo. Só que, somando todos os smartphones do mundo, a Samsung lidera e lidera com uma vantagem muito grande. Desde que a Samsung fez a parceria com a Qualcomm, tá resolvendo os novos chips dela, cara, a Samsung tá chegando num nível de qualidade absurdo. Por quê? Designer muito bom, acabamento, construção, poder de processamento, tela de nível absurdo de qualidade, nitidez, contraste. Eu gosto muito da ciência de cor dos smartphones da Samsung, né. Você tem uma tela que é muito bonita, ela tem um brilho muito bem calibrado. E as câmeras? As câmeras são o que estão fazendo a Samsung chegar em outro patamar. Então, pra você que quer essa união de um smartphone dobrável, um smartphone elegante, com boas câmeras, tanto pra vídeo quanto pra foto, pode pegar o Z Flip 5 tranquilamente. Pra você que não sabe também, por que chama Z Flip 5, pessoal? Ele é 5 porque ele tá na quinta geração dele. Então, a Samsung já deu melhoria, já se passaram 5 anos, desde que a Samsung começou a investir pesado nesse mundo de smartphone dobrável, e já se passaram 5 gerações. Então, assim, todos os grandes problemas que um smartphone dobrável poderia apresentar, a Samsung já resolveu, galera, já resolveu. Então, esse smartphone, de fato, tá num padrão de qualidade absurdo. E uma preocupação que é muito grande das pessoas é, o smartphone vai ficar aparecendo um vinco ali no vidro, na tela? Não, pessoal. Eu não sei que mágica que a Samsung faz, mas quando o smartphone tá aberto, você simplesmente não vê vinco nenhum. Não é uma coisa que incomoda, não é uma coisa que te atrapalha. Eu não sei que mágica de tela é essa, de conseguir dobrar uma tela, mas é simplesmente absurdo, tá bom? Pra quem tá querendo um smartphone de um outro nível, de um outro patamar, tá querendo se diferenciar, tá querendo um smartphone com uma tela grande, pra poder trabalhar no multitarefa, cara, pode pegar tranquilamente, porque ele tem até uma telinha na parte de fora também, então vamos considerar que esse smartphone aí possui as duas telas, né? Tem pessoas que falam que até três telas, pelo tamanho da outra tela aberta, seria como se você tivesse três telas em um único smartphone, né? Mas vamos considerar aqui duas telas que você pode acessar, você pode se filmar e se vendo na tela com a câmera principal. Simplesmente, galera, é um outro nível, é um outro patamar de smartphone, não tem nem muito o que dizer aqui. Eu poderia ficar enrolando, falando de um monte de coisa, mas no resumo, pra quem tá querendo um smartphone dobrável, pode pegar esse modelo tranquilamente, tranquilamente, tá bom? Ele tem 8 GB de RAM, você tem 12 megapixels na câmera principal, a selfie tem nada menos do que 10 megapixels, é um smartphone com dual chip, então você consegue colocar dois chips de operadora, a bateria é o suficiente pra você passar o dia inteiro utilizando e colocar ele pra carregar no fim da noite, é um smartphone que você consegue trazer vídeo em 4K, as fotos são absurdas, poder de processamento roda todos os jogos que nós temos na Play Store, na atualidade, com tranquilidade, tá bom? Não precisa ter problema, não precisa ter medo, né, que você vai ter problema em relação a rodar jogos, pode ficar muito tranquilo, e a gente sabe que um smartphone, quando ele é bom pra jogo, ele acaba sendo bom pra várias outras coisas, né, então, sim, acaba sendo uma experiência sensacional, foi como eu falei pra vocês, tem vídeo aqui no canal, deu na BGS, no stand da Samsung, podendo conferir aí todas as novidades sobre esse modelo, podendo ver de perto ele, e realmente, pessoal, é um outro nível, é um outro patamar de smartphone, até por isso eu quis trazer esse vídeo aqui no canal. Então, acessem os links na descrição pra vocês poderem conferir, se você garantiu o seu, volta aqui depois e conta pra gente como é que tá sendo a sua experiência, pode colocar tudo aí nos comentários, se você já tem um Z Flip, joga aí embaixo também, se valeu a pena, se não valeu, coloca tudo aí nos comentários, porque a participação de vocês é muito legal, e o nosso canal tem crescido cada vez mais, né, a gente tá aumentando a nossa comunidade aqui, tem sido muito legal ver novas pessoas chegando por aqui, beleza? Ele tá no melhor preço do mês, compensa demais, pausa o vídeo agora, acessa o link na descrição, depois se você garantiu o seu, volta aqui e conta pra gente. Muito obrigado, a gente se vê num próximo conteúdo aqui do canal. Tchau, tchau!